Continuando, vamos lá, continuando, 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 se ficar mandando carinha de soninho na aula, vou mandar sair da aula, ô Alex Alves, tá? Eu já vi uma dessa aqui antes, tá? Quem vir na aula aqui falar, ai, eu tô com sono, essa aula tá muito chata, velho, aperta o X ali no canto da tela e vai no TikTok, velho, tá ligado? Tá tranquilo, num, num, você seu amigo ainda, não é obrigado, ninguém tá te obrigando a ver a aula se tu não tá gostando, Alex. Tá com sono, vai dormir, exato, tá com sono, ô cara, essa é boa, hein? Essa vai ficar, vai ficar, né? Só vai, só vai, a gente tinha que começar a fazer, sabe o que a gente tinha que começar a fazer? Eu vou, eu vou, eu vou ter que, eu tinha que começar a fazer os memes da aula, velho, né? Né? Eu vou anotar aqui, só vai, só vai e tá com sono, vai dormir, né? Vou ver se alguém faz um, um desenhozinho, alguma coisa assim, vou imitar o Sobral, só vai, tá com sono, vai, tá com sono, vai dormir, né? Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí